A coisa ficou preta e a minha casa caiu A mulher brigou comigo, meu patrão me despediu Não sei mais o que fazer, não sei mais pra onde vou Se ela me perdoar, eu vou ter que mudar Se ela voltar pra mim, eu paro de beber Se ela me aceitar, eu volto a trabalhar Se me dar o seu amor, eu faço tudo que ela quer Se a mulher me enjeitar, eu vou morar no cabaré Vou morar no cabaré, eu vou morar no cabaré Se a mulher me enjeitar, eu vou morar no cabaré Vou morar no cabaré, eu vou morar no cabaré Se a mulher me enjeitar, eu vou morar no cabaré Simbora, rapadigueiro Chama, 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 cê estou Se ela voltar pra mim, eu paro de beber Se ela me aceitar, eu volto a trabalhar Se me dar o seu amor, eu faço tudo que ela quer Se a mulher me enjeitar, eu vou morar no cabaré Vou morar no cabaré Se a mulher me enjeitar, eu vou morar no cabaré Se a mulher me enjeitar, eu vou morar no cabaré Se a mulher me enjeitar, eu vou morar no cabaré Se a mulher me enjeitar, eu vou morar no cabaré Fala minha galerazinha, partiu o cabaré É isso aí meu povo lindo Se você gostou aí desse vídeo clipe que eu acabei de gravar É isso aí, dá aquela força pra gente Deixa o like aí no vídeo Se você não é inscrito, se inscreva no canal E é nóis e tamo juntos E meu muito obrigado de coração E é isso aí, continue sempre aqui comigo Que em breve estarei trazendo mais vídeos e músicas novas Valeu minha galera linda, é nóis Woo